Olá amigos deste canal RK Bahia, sou Isabel trazendo as últimas do Esquadrão de Aço para você. Desde já agradeço o seu like carinhoso, o seu comentário gentil e compartilhe aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, se você é novo por aqui se inscreva, faça parte deste canal. Muito obrigada e vamos lá para a primeira notícia. A Bahia tem mais de 50% de chances de disputar a Libertadores 2025. Os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, indicam que o Bahia tem 52% de chances de conquistar Libertadores. Faltando 10 jogos para o final do campeonato brasileiro, o Bahia segue como um dos favoritos a conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o tricolor tem 52% de chances de garantir sua participação na Libertadores. A última vez que o Bahia disputou a competição foi em 1989, há 35 anos, após conquistar o campeonato brasileiro de 1988. De forma contrária da última temporada, em que o Bahia lutou para não ser rebaixado e garantiu sua permanência na Série A do Brasileirão na última rodada, este ano o tricolor tem figurado na parte superior da tabela durante a maior parte do campeonato. Na Era dos Pontos Corridos, as melhores campanhas do tricolor ocorreram em 2017, quando conquistou 50 pontos e terminou na 12ª posição. Em 2018, quando obteve 48 pontos e ficou na 11ª posição. E em 2019, também terminando na 11ª posição, com 49 pontos. Vamos para a segunda importante notícia, que é Flamengo terá 4 desfalques para o duelo contra o Bahia. Carlinhos retorna de suspensão. Para encerrar uma temporada de confronto, os decisivos no ano, Flamengo e Bahia se enfrentam pela quarta vez, neste sábado, dia 5, às 19h, na Casa de Apostas Arena Fontenova. Os dois times brigam por uma melhor colocação no campeonato brasileiro e pela classificação para a Copa Libertadores. O rubro-negro carioca, que busca manter um tabu de 5 anos de invencibilidade contra o tricolor de aço e 14 jogos sem perder para o técnico Rogério Senne, terá 4 desfalques importantes. Everton Cebolinha, ruptura no tendão. O Vinha, com lesão no ligamento cruzado. O Pedro, com ruptura no ligamento do joelho. E Luiz Araújo, com fratura na cartilagem. Por outro lado, o lateral esquerdo, Carlinhos, retorna após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Grêmio na 27ª rodada do Brasileiro. A expectativa é que o novo técnico Felipe Luiz utilize uma base similar àquela que levou contra o Corinthians no duelo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2024, na última quarta-feira, dia 2. A provável escalação é Rossi, Wesley ou Varela, o Léo Ortiz ou Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pugar, De La Cruz ou Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Com apenas três pontos de diferença na tabela, a partida terá clima de decisão em Salvador. O Flamengo está na quarta posição, com 48 pontos, enquanto o Bahia ocupa a sexta colocação, com 45 pontos. O resultado do confronto pode embolar ainda mais a briga por um lugar no G6, já que o Cruzeiro Internacional e São Paulo também estão na disputa. Essas foram as últimas do Bahia para você hoje, querido torcedor, querida torcedora. Agradeço sua atenção até aqui. Deixa o like carinhoso, compartilha aí, comente, interaja com a gente. E se você é novo por aqui, já se inscreve. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau.